E aí pessoal, beleza? Hoje vai sair mais um vídeo Será pai e filha Saí do trampo agora 4 horas da tarde Vim em casa rapidinho pegar essa menina que ela tá de férias E vim tomar um banho E são agora 5 horas da tarde A gente vai ali pra praça Chegou a primavera E agora é só curtição Porque é a hora que todo mundo sai da toca Da sua casa, porque realmente o inverno aqui é bem forte E agora é só curtição Vamos lá fazer um piquenique, né meu amor? Comer alguma coisinha, brincar E é isso E a gente vai mostrar pra vocês aí nosso dia a dia Nosso fim de tarde Hoje aqui é quinta-feira Amanhã eu folgo, né? E a minha esposa também A gente vai pedir o folgo no trabalho Justamente pra curtir com ela Mais um pouquinho Que ela ficou as férias todo dia em casa E é bom a gente tá sempre presente Os pais sempre tem que estar presente com seus filhos aí Cestinha pra comprar Depois a gente mostra pra vocês O que a gente comprou Pão de queijo, comprou? Tá certo, o que mais? Vamos ver só como a carabamba tem que esquentar Não vai dar isso aqui Acho que eu vou escolher o macarão com salada Aqui ó, vou escolher esse aqui Pra mim que eu sempre escolho esse pra mim Esse aqui é um maravilha de Deus, pessoal Quer? Vamos embora Vamos embora Pega Você gosta desse pão de queijo? É bom, né? Eu prefiro do Brasil o pão de queijo A gente veio aqui no Family Mart Todo mundo já conhece? Tá acostumado a ver a gente aí? Sabe o que é legal aqui do Japão? É que a gente tem esse tempo Muita gente fala Eu também falo que esse tempo aqui é corrida aqui do Japão Mas todo lugar tá assim Passa muito rápido E eu acho que a gente tem que aproveitar o máximo possível De tempo que a gente tem Com quem a gente ama E eu sempre gosto de estar com a minha filha Me divirto Ela é minha amiga Minha parceira Minha esposa também Infelizmente a minha madame vai estar no trabalho agora Deixa eu ver aqui Falando nela Olha só quem tá aqui Falando nessa mulher Eu tava falando em você Sua olhada tava vermelha? Tava vermelha? Fia aqui, Fia Você viu aqui pro pai? E aí? Você vai sair que horas? 6, né? 6 horas Infelizmente ela não vai estar com a gente Porque ela tá trabalhando Eu entro 7 da manhã e sai 4 Ela entra 8 e sai 5 e pouco Só que hoje ela vai fazer 1 hora Dezanguiou, de hora extra Então vai ficar um pouquinho mais na fábrica lá E o que tu quer fazer na praça? Fala aí Quer fazer parkour Parkour? Então tá bom A gente vai fazer pra-cour Pra-cour É pra-cour? Não, é par-que Ah, parquinho Tem que ser muito hacker pra ser parkour Quero ver se tu me engana Eu sou o melhor Eu acho Não, você é tanto gigante É o dedo duro Eu sou tudo a coisa Ih, rapaz É assim que tu fala Que teu pai Tu não é inscrito Teu pai mais não É que se bate Aqui pessoal Aqui é a pracinha O pessoal gosta de brincar aqui Traz a criançada Pois é Todo mundo sai da toca Não tá mais tão frio Tá um clima maravilhoso Você sabe o que eu gosto Daqui do Japão É isso Essa tranquilidade Essa facilidade Que a gente tem De rapidinho ali na loja de conveniência Você compra um lanche Pra fazer o piquenique E depois vem aqui na praça Se diverte Tudo é fácil Eu sei que no Brasil também Eu não vou falar mal do meu país Meu país também Você consegue se divertir Consegue fazer um monte de coisa Mas eu vejo que tudo é longe Aqui onde você vai No Japão tem uma pracinha Tem um local pra você se divertir E você fica em paz Aqui eu tô com uma câmera Tô com o meu iPhone É 5 horas da tarde Não tem perigo algum Se eu tivesse no Brasil Certamente eu seria assaltado Então Olha só a segurança Eu vou deixar essa bolsa Num lugar Vocês vão ver Eu não vou nem mexer Ninguém vai tocar Ninguém vai fazer nada E essa é a diferença De você morar num país De primeiro mundo E você tem uma qualidade de vida Muito boa É claro que O sofrimento De estar longe da família É grande demais Mas eu acho que Se você for pesar na balança Vale muito a pena Oi meu amor Meu amor Você escolhe onde você quer sentar Pode sentar perto Quer sentar bem aqui? Então tá bom então Vamos sentar aqui Tá ventando bastante Mas tá gostoso hein Vai Vai ela Essa menina é uma resina Toda grandona Vou lá filmar Vou deixar as coisas aqui Ninguém vai mexer em nada Vamos ver Toda grandona E aí? Mostra teu parkour pro pessoal aí Vai Tem que mostrar o parkour Caramba Caramba Mostra aí Olha aí Olha aí Bia Parkuzenta Ela adora isso Ela adora Ei coisa boa Porque mais Mostra Mostra Não pode parar Se parar Quebra Eu acho que eu consigo Quero ver Mostra aí Se você consegue ou não Vai Mostra Vai menina Eita Força Força Vai garota Olha Muito bom Muito bom Isso Vai 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 Não desiste Eita Perdeu Perdeu Não tem mais Não tem volta mais Olha Nossa Tá começando a ficar frio agora Pensei que tava quente Esse vento que tá frio Ela adora isso aqui Adora essa praça Olha a criança Que não vai gostar também Daqui a pouco Eu vou parar de filmar E vou brincar com ela aqui Meu amorzinho Não tem Vamos lá. Vamos lá. Eu sou o melhor. Vai, macaquinha. Vai, macaquinha. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Caramba, ela é muito boa. Tá ventando demais. Se vocês não estiverem ouvindo, eu peço desculpas. Eu não ia fazer nada, nem um vídeo. Porque eu vim só brincar com ela mesmo, mas eu resolvi mostrar pra vocês. Vamos comer, que eu tô morrendo de fome. Olha o que a gente comprou. Nós compramos uma sobremesa de morango, que é muito bom. Um suquinho de laranja, 100% laranja. Um café preto. Aí, ela comprou um pãozinho de queijo pra ela. Pãozinho de queijo de opão. Diferente do Brasil, esse pão de queijo aí. Prefiro do Brasil. Qual você prefere? E eu comprei esse aqui pra mim. De macarrão. Vou merendar agora com um monte de fome. Esse pão de queijo não é o melhor, mas... Tá bom. Eu gosto dele. Eu vou comer esse macarrão maravilhoso. Eu vou provar depois. A vida é comer, pessoal. A vida é comer. Maravilha de Deus. Primeiro. Esqueci do plástico. Tem um plásticozinho que separa a salada e o macarrão. Eu vou botar a inscrição. Isso aqui é prato de verão. É o macarrão gelado. Toma pra vocês um pouquinho a pouco. Vocês tomam um pouco de queijo com uma... Minha, 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 minha. Quase voa. Não é. Mas já é meu o de pão. Hã? Já é meu o de pãozinho. O de pãozinho? Pode provar essa curada? Pode. Três de cocô. Olha só, pessoal. Olha só como a gente consegue aproveitar a nossa tarde quando a gente quer. Não ficar no celular 24 horas. Porque realmente o celular, ele ocupa muito o seu tempo também. Eu não vou mentir. Eu vivo no celular também. Eu trabalho com o celular. Trabalho com isso. Eu preciso estar com o celular. Mas agora é o momento de estar compartilhando com a minha filha. Eu nem ia gravar. Eu nem ia gravar. Só queria gravar pra mostrar pra vocês que aqui no Japão, se você quiser ter qualidade de vida, é possível. Depende de você. E aí, é bom? E aí, é bom? Não, não desista. Posso comer um pão de queijo meu? Eu posso comer um pão de queijo? Só metadinha? Só metadinha? Ó, se der um pão de queijo grande, um pra mim. Que é o pão. Hum, muito bom. Posso gravar primeiro? Eu comprei, então eu tenho que gravar, né? Só esse, uma mosca, né? Os dois vai dar mosca. É verdade. Gente, eu amo moranguinho, né? Então vamos... E aí, pra lá, vá. É bastante chatinho, né? Segura aqui. É verdade. Ó, pessoal, vou dar um pedacinho pra vocês, que a Bia não oferece, mas eu vou oferecer pra vocês, então. Um pedacinho pra vocês, então. Não, não. Dá boquinha, dá boquinha pra vocês. De vocês. O areia que eu fazia, é só. Eu deixei o morango só pra vocês. Eu sempre escolhi coisa boa. Tudo seu. Aê! Olha o creminho. Tá gostoso? Hum, nada disso. Linda, meu amor. Tem preço que pague, pessoal, tá do lado da minha filha? Não tem. Minha maior amiga é ela. Hum, nós acabamos, nós não somos mal educados, vamos guardar tudinho pra jogar fora no lixo. Aqui no Japão, como você está acostumando, não tem muito lixo aqui pra você jogar fora. Então, pegue um saco, jogue tudo dentro e quando você chegar numa loja de conveniência ou então na sua casa, você pode jogar fora. É assim que funciona aqui no Japão, na maioria dos casos, mas tem lugares que tem lixeira. É. Mas geralmente leva pra cá, já tá? Mas geralmente leva pra cá, já tá? Tá. 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 A gente veio aqui rapidinho no mercado. Eu fui pegar essa madame, chegou do trabalho, tive que levar ali na J.U. E aí, madamezinha? A gente veio, a gente vai comprar aqui e mostrar pra vocês uns bentô que tem no final da noite. Fica mais barato. Então a gente veio aqui pra poder comer à noite lá em casa, assistindo um filminho. Como a gente tá se alimentando melhor assim, não tá comendo pizza, muita coisa de hambúrguer, aí a gente vai comer uns bentôzinha ali mais saudável. Então, vamos ver se tem marmitinho ainda. No final da noite tudo fica mais barato. Olha só, pra vocês terem uma ideia. Saladinha, 298, 20% de desconto, fica 238. Então, fica tudo mais em conta, tá? Tipo, 298 ienes por 149 ienes. Olha como é baratinho, hein? E tem bastante coisa por aqui, do que parece aqui. Olha só. Essa bandeja aí no Brasil, quanto seria, pessoal? 4 suchezinhos e aquele negócio de soja, né? 149 ienes. Bem baratinho, hein? Olha, tem esse daqui, gostei. Vai ser um frango com um alho, olha, bastante alho. Hum, acho que eu vou levar esse. O que é esse? Bastante frango com alho, olha só de alho. Não, esse daqui tem bastante camarão, vou levar esse aqui. Olha só de alho. Hum, vou levar esse pra mim. Frangão bonito. 249 ienes, pessoal. De 538 para 249, baratinho. Vê se tem pizza pra ela, quer pizza? Olha a cara. Vê se tem pizza pra levar. Cheio do camarão. Se não tiver nada, eu vou comer milhão. Tá aqui, meu irmão. Tá aí tua pizza, menina. Olha aí, menina, não reclama da vida. Olha aqui, fatia. A gente colhe duas fatias pra ti, duas fatias só, né? A gente tem aquela ali, conta aqui naquela ali. É, bora ver, conta. Tem pizza aqui, tem uma promoção do mesmo, olha. Olha, 370 ienes, filha. Olha aqui. Olha aí, 4 tu gostas. Olha aqui. Calabrezinha. Ele fica por 400 ienes, irmão, olha. Olha, pessoal, muito barato, olha. De 750 ienes, fica por 370 ienes. Muito barato. Pessoal, deu 7.000 ienes, tudo isso aqui. Bem baratinho. E na cozinha? Porque compramos a bolsa que valeu 5.500 ienes. A bolsinha, olha essa marca aqui, tem quem conhece. Caríssima aí no Brasil, né? Do macaquinho. Aqui não é tão barato também, mas tá com desconto. De 11.000 ienes por 5.000 ienes. Então a gente comprou logo pra Bia, apresentando a minha filha, né filha? Gostou, filha? Compramos tudo isso aqui, deu menos de 2.000 ienes isso aqui. Tudo com desconto. Tudo com desconto. Coisa linda, hein? Pizza, salada, refeição. Pizza, refeição, todo tipo de salada, sorvete, hein? Deu 2.000 ienes, menos de 1.000 ienes. Sim, meu suquinho que eu não tava achando, só tem pequeno agora. Baratinho, cara. Valeu a pena essa compra hoje. Chegamos em casa, família, nós três, vamos fazer aquela comidinha, como hoje cestou pra gente na quinta-feira. A gente comprou umas coisas do Combine, a sua ali adora camarão, tá aí. Do Combine não, a de não. É, lá do Donk, né? Não sou pra ele não. Pizza da Bia, e eu peguei aqui um arroz carregado de alho com frango, olha só. Olha só de alho. E bandeja de salada, porque eu tô comendo saudavelmente agora, né? Olha só. E assisti aquela série Três Corpos, diz que é muito bom, hein? Assistem que vocês vão gostar. Ei, e essa caralhinha daí? Ai, tô cansado. Pessoal, daqui a pouco é isso, rapaz? O Mofi não deixa eu gravar. Olha aí, pessoal. Olha aí. Tá até mordendo esse negócio. Sai daí, cara. Tu não deixa em paz a câmera. Para de morder o bagulho, rapaz. Esse cara é abusado, gente. Ei. Ei. Dá licença. Ele não deixa a gente gravar, pessoal. Não deixa. Ei. Dá licença. É japonês, isso? Não, só de ácido. Chinês. Nossa, carregada de alho. Muito bom? Muito bom ali, ó. Meu Deus do céu. É bom? Não é bom, é maravilhoso. Raramente, essas alho são muito boas. Muito boas. Olha o meu. Está muito quentão. Olha aqui o meu. Os camarãozões, tem que furar. Camarão. É só aí. Égua. O que a minha secou? Não solta. Salam. Saladona, saladinha, saladão. Eu não sei. Mas se a ciência diz que algo é impossível e acontece mesmo assim, de duas, uma. Ou a ciência está errada, ou é uma farsa. E o vídeo fica por aqui, pessoal. Mas antes de finalizar, eu queria abrir meu coração novamente para vocês. Mas desta vez é com gratidão a cada um de vocês que tiraram seu tempo para mandar uma mensagem de força para mim, de apoio. Eu agradeço muito, muito obrigado a cada um de vocês. Eu senti o amor de vocês. Eu fico muito feliz de saber que eu faço parte da vida de muitos. Posso não ter 60 mil visualizações, 50 mil, mas eu tenho os meus fiéis ali. 2 mil, 3 mil, 4 mil, 6 mil, 5 mil. Mas eu fico muito feliz, eu agradeço a Deus. Primeiramente pela oportunidade de estar aqui na frente falando com vocês. De ele ter me dado a oportunidade também de gravar. Antes de mais nada, muitos aí me questionaram, falando que eu não amo gravar porque eu estou desistindo muito fácil. Primeiramente, antes de você me julgar, eu não sei se você quis me dar uma força, um incentivo. Mas eu entendi como um incentivo, uma crítica construtiva. Eu amo isso, amo. É uma paixão que começou como uma coisa que eu não esperava, essa grandeza toda que está hoje. E hoje é minha paixão, hoje eu amo isso. É uma coisa que eu posso substituir o futebol. Claro que minha família, eu falo em coisas imateriais, tá? Uma coisa que eu consigo substituir facilmente o futebol pela gravação. Eu amo muito gravar. E eu não quero me estender muito aqui. Mais uma vez eu quero agradecer a vocês, a todos vocês do carinho. Eu vi cada uma das mensagens, eu tentei responder da melhor maneira possível as mensagens. Obrigado. Eu deixo um beijo para todos vocês. E eu não vou desistir. É como um seguidor disse para mim aí. Você é brasileiro e não desiste nunca. Realmente a gente não pode desistir. E realmente eu fraquejei, mas agora eu estou motivado graças a vocês. Também eu estou refletindo ainda, mas enquanto eu refleto eu vou continuar com o canal. Eu não posso parar. Realmente isso a gente tem que manter a regularidade, manter. Mas não como uma obrigação, e sim como naturalidade. Eu sempre digo para vocês, a minha prioridade é naturalidade e eu vou seguir dessa maneira. Se caso eu não conseguir lançar um vídeo em uma semana, eu vou estar dando satisfação para vocês aí. Mandando ali na comunidade. Eu vou participar mais da comunidade e outras também plataformas eu vou estar procurando melhorar. É claro que a gente tem que ter um mínimo de profissionalismo aí nessa questão aí. Tá bom? Então é isso pessoal. Não se esqueçam de compartilhar ao máximo esse vídeo. Curtir também e se inscrever no canal para estar ajudando o canal a crescer mais e mais. para que a gente possa estar fazendo mais vídeos legais para vocês. E surpresas vão vir aí porque a gente está reformulando algumas coisas. E é isso, tá bom? Mais um beijo, coraçãozinho, tudo de bom para vocês. Que Deus abençoe, beleza? É nóis, tamo junto!